Volta o beat pra acabar que agora vou começar Não sei o que vou fazer se o meu mic vai falhar, tá ligado? Porque eu tô sem receio O mic já falei só de olhar pra cima, moleque feio, olha isso Moleque, vai pra casa, eu vou parar Se tu fosse plantação, você seria um espantalho, por quê? Você é muito estranho, nem vou te atacar, jurito Porque tá ligado, é máximo, respeito Deixa eu vir a minha resposta, porque você é angosta Quando você não me cria poteia que ninguém gosta, por quê? Seu reto é muito fraco, é muito roubaco, tá ligado? Seu jefimba, bom improvisado, você é um futebol Eu não canso de falar Que na rima você não vai improvisar Porque o meu verso é poético Eu não canso de falar que tu parece Felipe Gilão Aitético O povo é voido, você deve estar doente Não adianta rimar com essa cara de demente Mata ele, caralho! Vira tudo, responde! Quarenta e cinco O rap é pântico, é pântico Eu sou tipo orquestra sinfônica Você é tipo toque polofônico E quer falar com medo, eu quis saber rimar Há cinco anos, meu mano Ainda não tem pra entrar E não adianta você botar no fortale Que eu faço, mano Você nunca vai me pegar Porque aqui eu fico Eu chego no rap Eu passo no saco, no rap Rato é rote se foda Seu rap é moda E quando rima com rito, cê fala que o se foda Então acorda Porque o seu pané é a barretta Mas a sua ideia é toda torta Cê tá plantando adivinhar Me diz uma coisa, você não é a mãe de lá Mas eu sei qual é o seu futuro É a morte Não me ganha nem se você tiver sorte E não vai ter terceiro Porque o rap é verdadeiro Se tem eu E se quiser eu rimo o dia inteiro Aí eu rimo e dou a volta no mundo Você não me ganha Nem se eu atalho fosse de dez segundos Deuze quarenta e cinco Deuze quarenta e cinco Deuze quarenta e cinco Ei, ei, ei Ah 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 Ah, tá fora Deixa eu dar pra você Deixa eu dar pra você Pra tentar entender Pensar numa rima Chegando devagar Entrando nesse clima Eu gosto da rima E aí Vou te falar que você é muito esquisito Parece meu saco esquerdo E acha que é bonito Ah não Menor aí não tem como Agora eu vou falar Ricardo eu te clame Eu não me trame Sudo nessa tipo de clima Agora eu vou rimando Como a nossa é daia-puda Então na bruta Aí Jacinho vai 555 batalhos Sempre com a mesma blusa Aí é toda Eu chego aqui Mano Agora eu vou fazendo Então nesse clima Aí Primeira vez Eu sem problema Porque a minha é Segunda Primeiro Só eu Eu tô contando Eu sigo Mano Geral Animal Sempre Dele Meu filho Aí Minha rima Tipo 25 toneladas Sua é menos Da metade De 3 quilos Menos de 1,5 quilos Vamos lá Vem Ei 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 5 anos Eu não aprendi a improvisar 5 anos Eu não aprendi a improvisar Não proceder Ganhar mais de 15 Eu bata no plank E você Ganhar o que? Obrigado pela resposta Eu disse que você gosta Eu já falei que quando você pega O mic você não gosta disso Você tá ligado no proceder Você falou que gosta de mulher Eu tô ligado Uma mulher não gosta de você Porque você é muito estranho Eu chego aqui tranquilo Tá ligado Eu sou joquinho Pego o mic sem vacilo Vem falar de pederastia de Ricardão Leque pra te noção Como é que faz a improvisação Porque eu rio junto com a plateia Eu mando pegando puta Da pederastia E te gasto só com a minha ideia Pra você ver como é que eu faço No qual caço É um estilhaço Tá ligado Eu sou joquinho E eu arrumo os 5 pedaços de você E joga ali na churrasqueira Pra você ver que o Jafinho Pega o mic na minha brincadeira Tá ligado Eu vou jogar pro Jacarelli do Salgueiro Você tá ligado Que o Jafinho é o papo verdadeiro Mas puta que pariu O que que aconteceu Eu comeu a carne Desses comédia O Jacaré morreu Matar ela na coxa Matar ela na coxa É mesmo, é mesmo Então vamos lá rapaziada Vamos jogar aqui Deu ruim né A minha direita é Jafinho A minha esquerda é Guto Gomes Mão pro outro Muito barulho para Jafinho Mão pro outro Muito barulho para Guto Gomes Rapaziada Tem que avaliar a batalha Rapaziada Você tem que gostar mais de um Tem que gostar mais de um Certo? Vamos novamente Mão pro outro Muito barulho para Guto Gomes Mão pro outro Muito barulho para Jafinho De novo, de novo Pra me ajudar com a mão Mão pro outro Barulho para Jafinho Mão pro outro Barulho para Guto Gomes Jafinho para a próxima Jafinho para a próxima